Música Emmanuel Música 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 Vem renovar Minha paixão Por Ti Música Música Todas as coisas É chegado o tempo De viver algo novo Nem o meu passado Nem o meu futuro Podem nos separar Tudo novo se fez Tudo novo se fez O rei chegou Tudo transformou Tudo novo se fez Tudo novo se fez O rei chegou Tudo transformou O Deus doizante aqui Você vai, vai, vai Vem, vem, vem Minha paixão pode Desde vozes novas Todas as coisas É chegando o tempo De viver a novo Nem o meu passado Nem o meu futuro Poder nos separar Tudo novo se fez Tudo novo se fez O rei chegou Tudo transformou Tudo novo se fez Tudo novo se fez O rei chegou Tudo transformou Tudo transformou Tudo transformou Se obrigado Senhor Porque o novo tempo É chegado E devemos ver A nossa cabeça E nos prepararmos Para viver o extraordinário Porque o Senhor vem Se Ele vem Se Ele vem Se Ele vem Eu não sou mais o mesmo Enquanto Ele vem O céu impede este lugar Enquanto Ele vem O amor impede a cor Enquanto Ele vem O tempo para o tempo retorna Enquanto Ele vem Eu não sou mais o mesmo Enquanto Ele vem O céu impede este lugar O céu impede este lugar O céu impede este lugar Tudo novo se fez 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 Se eis que todas as coisas se fazem novos em ti e em ti Tudo novo, tudo novo Se venha, se venha o tempo novo Tudo novo, tudo novo É que nesse novo tempo nós sigamos cantando e expressando a beleza da tua santidade